Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje eu quero tirar essa dúvida. Doutora, tive trombose. E agora? O que é que vai acontecer comigo? Eu sou a doutora Nayara, sou médica cirurgiã vascular e endovascular. Sou formada pela USP. Convido vocês para me acompanharem aqui no YouTube, no Instagram, compartilharem os meus vídeos, deixarem um like se vocês gostarem. O meu intuito e objetivo com este canal é difundir o máximo possível informações sobre a saúde vascular. A trombose, que é tão temida, é a formação de coágulos dentro das veias que, na grande maioria das vezes, acontecem nas veias profundas dos membros inferiores, ou seja, das pernas. Como 90% das tromboses acontecem nas pernas, é nesse tipo de trombose que nós vamos focar aqui neste vídeo. Nós temos duas preocupações principais após uma trombose. A primeira e a principal delas é a embolia pulmonar, que é quando um pedaço desse coágulo se desprende ali do local onde está a trombose, viaja pela circulação e entope a circulação do pulmão. Essa condição pode ser até fatal. E a segunda preocupação é o desenvolvimento de complicações na perna onde houve a trombose, a chamada síndrome pós-trombótica, que são sequelas crônicas, como inchaço crônico, dor crônica, aparecimento até de úlceras varicosas, úlceras venosas a longo prazo, consequentes da trombose. Mas, doutora, essas coisas vão acontecer comigo? E minha vida vai mudar completamente após a trombose? Eu quero tranquilizar você e dizer que a resposta é não para a grande maioria dos quadros de trombose. Se você fizer o tratamento adequado, seguir todas as orientações, a chance de você se recuperar completamente da trombose e sua vida voltar ao normal é muito grande. Nós já falamos em um vídeo anterior sobre o que é a trombose venosa profunda e como é feito o tratamento. Mas vou lembrar para vocês que o tratamento se resume praticamente em duas medidas. A primeira é o uso de anticoagulantes, sempre prescrito pelo médico, que diminui a chance desses coágulos aumentarem, acometerem mais veias e até mesmo de se desprenderem e causarem a embolia pulmonar. Essa é uma medida fundamental que deve ser começada o quanto antes e, por isso, o diagnóstico da trombose deve ser o mais precoce possível. E a segunda medida é o uso da meia elástica. A meia elástica ajuda no retorno venoso, diminui a dor, diminui o inchaço e acelera a recuperação de uma trombose. Tudo isso nós fazemos para diminuir a chance de complicações de uma trombose e para que haja uma recanalização da veia mais rápida, que é a absorção daqueles coágulos pelo organismo para que o sangue volte a passar por aquela veia que havia sido ocluída. Mas, doutor, eu vou ter que usar a meia elástica para sempre? Na fase aguda, é muito importante que você use a meia elástica, sempre orientada pelo cirurgião ou pela cirurgião vascular. Depois que passar essa fase aguda, que houver uma resolução do quadro, é importante que você use a meia em situações que você vai ficar muito em pé ou muito sentado ou, por exemplo, fazer uma viagem de avião. Ou seja, você não ficará prisioneiro da meia elástica. Aliás, muitos pacientes se acostumam tanto com o conforto que a meia elástica proporciona que acabam por usar frequentemente mesmo após passar a fase aguda da trombose. E a atividade física? Na fase aguda, você vai sim precisar fazer um pouco de repouso. No entanto, passado essa fase mais crítica, é até recomendável que você faça atividade física. Lembrem-se que a panturrilha é o coração da perna e ela só bate quando você anda. E quando você bate esse coração da perna, é que as veias impulsionam o sangue para cima. Quanto mais você trabalhar a musculatura da perna, melhor será o seu retorno venoso e, consequentemente, maior será a chance da sua trombose recanalizar. Doutor, em viagem de avião eu vou poder fazer? Na fase aguda, nós realmente não deixamos os pacientes fazerem viagens de avião. Por conta da imobilização que nós ficamos ali durante a viagem, pelo risco do aumento da trombose. No entanto, passado essa fase mais crítica, você vai sim poder fazer viagens de avião, viagens mais longas. Contanto que siga algumas recomendações que o seu médico vascular vai passar para você. Então, resumindo, a sua vida pode ser normal? Sim, pessoal. Esse vídeo é para tranquilizar vocês que, eventualmente, já tiveram uma trombose. Para isso, é necessário que o tratamento seja iniciado o quanto antes e que todas as orientações passadas pelo seu médico vascular sejam seguidas. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Compartilhe para quem possa gostar também. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de me seguirem lá no Instagram. O arroba está aqui embaixo. E nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí